Número 7. Dá a inscrição para o curso de música. 7.1. O interessado pelo curso de música deverá obrigatoriamente ser submetido ao teste de aptidão específica em música, TAEM. 7.2. Ao solicitar a inscrição do PSV 2013 para o curso de música, o candidato se inscreverá automaticamente para submeter-se ao TAEM. 7.3. O candidato ao curso de música deverá obrigatoriamente indicar uma segunda opção de curso, a qual passará automaticamente a ser a primeira no caso de sua reprovação no TAEM. 7.4. Caso o candidato ao curso de música reprovado no TAEM tenha indicado o curso de ciência da computação como segunda opção, fará obrigatoriamente prova de língua inglesa. 7.5. O candidato solicitante de inscrição para o curso de música deverá verificar no dia 30 de janeiro de 2013 a relação dos candidatos aptos ao TAEM, divulgada no site da UERN. 7.6. O candidato ao curso de música que é discordada a relação divulgada, de que trata o item anterior, poderá solicitar esclarecimentos junto à Comperve através do e-mail ou pelo fax entre parênteses 8433152172 ou pessoalmente na sede da Comperve, situada na rua Amaro Cavalcante 294, centro, USEP 59610, 110 Mossoró, Rio Grande do Norte, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2013, no horário das 7h30 às 11h30, horário oficial e local. 7.7. O TAEM, de caráter teórico prático, deverá acontecer em apenas uma etapa, no dia, horário e local conforme o quadro a seguir. Dia 3 de fevereiro de 2013, horário das 8h30 ao meio-dia, local, Departamento de Artes da Faculdade de Letras e Artes da UERN. 7.8. O candidato deverá comparecer ao local da realização da TAEM às 7h30, horário oficial e local, munido de... 2 pontos. Letra A. Documento de identificação oficial com o qual realizou sua inscrição no PSV 2013. Letra B. Caneta esferiográfica azul ou preta, lápis, grafite e borracha. Letra C. Instrumento musical de duas cópias da partitura que irá executar. 7.9. Para a realização do TAEM serão considerados os seguintes aspectos. 2 pontos. Letra A. Avaliação escrita, percepção rítmico-melódica, percepção rítmica, conhecimentos de história da música, conhecimentos de teoria musical. Letra B. Avaliação prática. 2 pontos. Execução de uma peça instrumental ou vocal de livre escolha, gênero, estilo, época, etc. 3 pontos. Solfejo métrico à primeira vista. Solfejo melódico à primeira vista em dó maior, compasso simples. 7.9.1. Nos solfejos à primeira vista, o candidato terá um minuto de silêncio para observar o trecho musical antes de executá-lo. 7.10. Após a conclusão da avaliação escrita, o candidato será encaminhado para a realização da avaliação prática. 7.10.1. O conteúdo programático e as referências bibliográficas, que servirão de base para a realização do TAEM, estarão disponíveis no manual do candidato, que poderá ser baixado na página da Comperve. 7.11. O candidato que deixar de comparecer a pelo menos uma das avaliações do TAEM será eliminado do teste de aptidão. 7.12. O candidato que chegar após as 8 horas, horário oficial local, não terá acesso ao local de realização das avaliações e estará automaticamente eliminado do TAEM. 7.13. O acesso do candidato ao recinto, onde será avaliado, está condicionado à apresentação do original do mesmo documento de identificação oficial utilizado no ato de sua inscrição, salvo quando explicitamente autorizado pela Comperve. 7.14. Durante a aplicação das avaliações, o candidato será identificado e deverá assinar a folha de frequência no espaço reservado para isso. 7.15. A avaliação prática não deverá exceder o limite de 15 minutos. 7.16. Será atribuída nota 0 a 10 para cada avaliação escrita e prática. 7.16.1. A nota final atribuída ao candidato será a média aritmética das notas especificadas no sub-item anterior. 7.16.2. Será aprovado o candidato que obtiver nota final igual ou superior a 5. 7.17. O resultado do TAEM será divulgado no dia 7 de fevereiro de 2013 através de edital disponibilizado no endereço eletrônico da Comperve www.werne.br.comperve. 7.17. O resultado do TAEM será divulgado no dia 7 de fevereiro de 2020 porque não é uma grande vergonha. 8.17. O resultado do TAEM será divulgado no dia 7.17. O resultado do TAEM será divulgado o trabalho no dia 7.17. 8.17. O resultado do TAEM será divulgado no dia 7.17. O resultado do TAEM é preciso vergonha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto